O ideal do Chico era que as classes, a sua classe, as demais classes de trabalhadores do campo e da cidade vivessem em verdadeira harmonia, produzindo cada um aquilo que é necessário e não que venha a se transformar isso em vaidade, em opulência das pessoas. Era se produzir de acordo a se preservar o nosso ecossistema, aonde a sobrevivência do ser humano, a sobrevivência dos animais possa ser compatível com a continuação da defesa do nosso ecossistema floresta. Música A castanha é na Amazônia que é o teu lugar, a castanha dá o leite, óleo, coca, dá e fubá, O seu docinho é gostoso cada lá, a castanha irá na Amazônia para fazer construção. A ira dizem que é o progresso da nação, que confusão, até parece guerra, Aqui a reserva está de vista Chico Mendes, que nós conquistamos antes da morte de Chico Mendes, aonde os trabalhadores moram dentro dessa reserva. Então é o plano de uso da reserva, para nós usar a reserva sem desmatar, sem acabar com ela, entende? Por isso que nós estamos ainda, hoje os companheiros estão aqui, tirando a licença para brocar uma hectárea de roçado para sobreviverem dentro da reserva, que a gente não aceita brocar mais do que uma hectárea para sobreviver. E a gente continua lá dentro, vivendo da seringa, da caça, da castanha, da pesca, né? Sem destruir. Foi quando o latifúndio chegou que nós não tivemos mais o direito de cultivar a nossa seringa, cultivar a nossa castanha, de viver no nosso espaço como nós vivíamos, já explorado pelos patrões, mas aí nós não tivemos mais a oportunidade de continuar de forma tranquila fazendo isso que a gente fazia, porque o latifúndio chegou dizendo que o ramo dele não era borracho, o ramo dele era criagado, né? E, portanto, cada um de nós que fosse se virar, já fosse deixando as colocações, porque ele tinha comprado aquilo ali e ele não queria ninguém ali. E a gente era junto todo o tempo, né? E eu lembro que o Chico às vezes dizia, companheiro, é o seguinte, eles vão nos matar, mas nós vamos lutar. Quando um cair, o outro pula do lugar do outro e faz mais um pouquinho. E foi isso que a gente continuou fazendo, né? O boi, o boi, para mim, é um símbolo de destruição daquilo que é belo, daquilo que é útil, daquilo que é mais sagrado aqui na nossa região. Ali era tudo mata, aqui por onde nós estamos passando, tudo era coberto de floresta. A floresta ia até lá bem perto da beira do rio. Hoje está tudo descampado. E, mais das vezes, eu fico pensando comigo. A riqueza que tinha naquela época foi destruída. Em nome de um progresso que, para mim, só progrediu para poucas pessoas e para destruir. Então, é uma coisa assim que deixa na gente uma certa pergunta. Esse tão propalado progresso, ele realmente é um progresso? Isso é apenas uma farsa, né? É de... Para convencer os menos informados da destruição. O que a gente vê hoje, ainda, infelizmente, ainda se vê próprios companheiros da nossa categoria que querem destruir a floresta para criar boi. Então, isso é um sentimento muito grande. É um sentimento até de revolta da gente. Mas a gente sabe também que, se não se tivesse feito tanto, hoje praticamente não existia mais nada. Quando caiu o preço, aí o povo parou de cortar seringa, né? Não dava de sobreviver cortando seringa. E aí, investiram no boi, né? Investiram no boi. E nós, como movimento, estudemos uma estratégia, né? Depois que nossos governantes começaram a governar o país e o Estado, arranjamos uma estratégia. O que é que nós fazemos? Para chamar a atenção, novamente, do seringueiro, né? E o nosso governo estudou, olha, uma fábrica de preservativo, pelo menos na terra de Chico Mendes, em Chapuri. Essa foi uma solução, exatamente, para chamar a atenção. Estamos chamando de volta. Nós estamos trabalhando para que o produto do extrativismo, o látex natural nativo, seja competitivo. Mas levando, agregando qualidade de vida ao seringueiro, levando melhoria. O seringueiro não nos fornece só o látex. No momento em que ele fornece o látex para a fábrica, ele deixa de buscar outras alternativas econômicas, ou até mesmo a questão da destruição da floresta. Ou sair da floresta, vender, entregar para outras pessoas e ir para a cidade. Não, não, não. Olha, primeiro que seria uma das coisas mais comemoradas era se o Chico um dia ainda voltasse ao meio de nós de forma física. Seria uma alegria que ninguém nem avalia. A segunda coisa que a gente fazia com ele era pegar na mão dele e dizer Chico, nós ainda temos muita estrada para andar, temos muito para fazer, como foi bom você voltar. Tchau. 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 Tchau.